...potente. Dorme só o si. Pela satisfação de simplesmente completar o... Dorme só o si. Interessante e sem sentido. Soluções sem problemas. Depois é só botar a letra. Eu andei bolando essa daqui. Vender morte e amor, nascimento e paz se guerra o que for. Que teria mais valor do que paz na terra e muito amor o outro. Comigo vem a cantar. Cantar? A chave é harmonizar. Chave? Se o padrão é, se o padrão é, Repita depois de mim. Vida e morte e amor, vida e morte e amor. E cantime e faime, me faime, se lá. Nascimento e paz se guerra o que for. Sim, sim, é isso aí. É tão fácil. É isso que é divertido. Você devia como também escrever uma música. Sobre o quê? Sobre o que você tá pensando. Já que estamos aqui, nós já devemos saber. Não temos pra onde ir. E temos algo a ter que ir. Vocês são todos loucos, mas acho que também sou. Qualquer um fica louco, preso na terra com vocês. Sim! Vida e morte e amor. Vida e morte e amor. Vida e morte e amor. Nascimento e paz e guerra o que for. Que teria mais valor que ir. Que teria mais valor que ir. Que teria mais valor do que paz na terra e muito amor.